Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Prepare-se, você agora vai conhecer o surreal de perto. A expectativa acabou. O grande momento é agora. A nova era começou. Uma nova história está sendo escrita e será contada para gerações futuras. O som recordista de público do norte do Brasil fez a cantora Anitta se apaixonar pela cultura do Pará e ganhou destaque na mídia internacional. E agora, pode ver quem vier. Podem falar o que quiser. Mas ninguém pode negar os fatos. Está todo mundo. E o mundo todo fazendo a boquinha do animal. Abre a boca do animal. Joga a mão! A boca do animal. Abre a boca do animal. A boca do animal. Alô, caçadores! Chegou a hora! O show da referência e impressão é agora! Do Pará para o mundo! Vem aí! DJ Gordo! Já estou aqui! E DJ? Tinha pressão! A pressão vai rolar! Para comandar o surreal. Trocou de gol! E aí, moção! E aí, moção! É festa da vitória! E quem está feliz, faz o L! Faz o L! Faz o L! Joga a mãozinha para cima! Joga a mãozinha para cima! Joga a mãozinha para cima! Faz o L para cima! Faz o L para cima! Vai começar! Bora! Bora começar com o Taz, Ivaninho! 5! 4! 3! 2! 1! O terro vai começar! Pode o bagulho, Boninho! Agora! Pegou o toro! Pegou o toro! Pegou o toro! Agora! Pegou o toro! O Tine Gordo está na área e o Rock está no grau! O Tine Gordo está na área e o Rock está no grau! Chegamos! 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 Joga a mão para cima! Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal! 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 E dá-lhe sal! Dá-lhe sal! 3! 2! 1! Dá-lhe sal! Corre o Luzinho para cima e grita! Oh! Joga! Oh! Hey! Oh! Toma na pressão! Toma na pressão! O bagulho é doido do animal! Joga pra cima! Pra cima! 3! 2! 1! Joga pra gravações! Vai moleque doido! Vai moleque doida! Vai dançando! Vai dançando! Toma na pressão! Vai! Olha o Pac-Man! Olha o Super Mario! Olha o Pac-Man! Olha o Super Mario! Pessoal! Olha o Gordidinho, toca um, faz o caqueador! Olha o Gordidinho, toca um, faz o caqueador! Late coração, cachorro! Uh! Uh! Late coração, cachorro! Late coração! Vai! Au! 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 Toma na pressão! Au! DJ Itaba! Segura esse caqueado, a brinca eu tô passando! Segura esse caqueado, segura esse caqueado! Toma na medida! Com o Adelio! Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Então pega lá visão! Pega só visão! Manda puta rinha que a galera é quem doidar! Manda puta rinha que a galera é quem doidar! Agora, 3, 2, 1, Dani É só putaria, é só putaria É só putaria, é só putaria Ai, 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 ai Tô na boca Começou Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Quando o Tinho tá tocando, olha o que a galera fala Quando o Tinho tá tocando, olha o que a galera fala Telefona, telefona, telefona Vocês são foda, vocês são foda Vocês são foda A galera que votou do Lula joga a mãozinha por acima E o bagulho vai doida O povo tá com o Lula e mandou eu dar o recado Mandou teu recado Essa aqui eu vou mandar pra ele O nosso governador do estado do Pará É o De Barbalho E o meu parceiro dourado Todo mundo jogando as duas mãos e é pra cima Dois mãos e é pra cima agora O povo tá com o Lula e mandou eu dar o recado Joga pra cima Joga pra cima, joga pra cima Agora é sal Agora é sal Bora, Boninho Cinco Quatro Quatro Três Dois Um Um Toma Toma O povo tá com o Lula e mandou eu dar o recado O povo tá com o Lula e mandou eu dar o recado E mandou eu dar o recado Joga pra cima, pra cima, pra cima Agora é sal 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 no Bolsonaro Apaga tudo A eleição já passou E agora vamos falar dessa festa aqui Bota no telão Brasil O convite tá feito Dia cinco de novembro A festa mais comentada do estado do Pará O aniversário do DJ referência do estado Dia opressão Atração nacional Oruan e Belém Dia cinco de novembro O Paraclube é palco do espetáculo E quem vai pro Paraclube Bateu os parabéns pro Maninho Joga pra cima Quem é do Paissão do Bota a mãozinha pra cima Quem é do Remo Quem é flamenguista Campeão da Copa Libertadores Bota a mãozinha pra cima E a contagem é demais Segundo Quatro Três Dois Um E a mão do rei Você é João do Rua Ei Ei Joga pra cima Joga pra cima Que o bagulho envencou Bota pra cima Explode Não 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 O Maninho Sassá do churrasco do Sassá falou A pressão que você conhece tá doado, bora Maninho Bora é o vizinho, tá na hora Lá vai, vai E agora? Vai, vai Vai, vai Primeiro tu rebola, depois senta no céu Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão Toma na pressão, toma de ladrão Toma na pressão, toma Lá vem o viadinho, vai na dança da lacraia Vai lá cá, vai lá cá, vai lá cá, vai lá cá Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado, vai pra lá, vai pra cá Bora maluquinho do seninho Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da ponteira cor de rosa Esse é o caqueado da ponteira cor de rosa Faz o caqueado, caqueado do sapinho Faz o caqueado, o caqueado do sapinho Lá vem ele, doidão DJ um diabado, boa Caqueado do sapinho Vai no caqueado, o caqueado do sapinho Vai no caqueado, o caqueado do sapinho Pressão não para Lá vem ele, doidão Viva passando o chão de sem freio, tá na área E aí ó, e o meu maninho, o meu maninho do churrasco do Sassá falou Olá, olá na área Bora vizinho Bora Stephanie, você é o primeiro nome do Elvis E o meu parceiro empresário Renan do Assados da cremação tá na área E aí como é que é Bora minha discordia, bota pra cima aí preto Comandante macaco, você é o Bruninho O motora da discordia, tá todo mundo aí ó Bora que tá pressão, tá no ar Vai dançando, vai dançando Olha o camarote, vai jogando o anzol Joga o anzol e vai puxando o carretel E aí marcial do grupo 20, bora O bagulho tá doido, não tá boninho E quem tá feliz, joga o anzol Joga o anzol e vai puxando o carretel 5, 4, 3, 2, 1 Já, 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 já E essa aqui ó Quem gosta é a amiga esposa, a Rafaela Santos Bota do telão, Brasil R.R. Greening Estética corporal e facial E a reforgação da Regiane Almeida Mais irmãs A nossa história de amor Vou contar a minha história de amor Foi tão doido com Você tão perto ao mesmo tempo de estar Bora preto, você é o Bruninho O macaco, minha discórdia, danada, dona Cris Um abraço pra vocês do Dino Brasão Quando encontrei você Melhor do Bonzinho, você Amanda Também Raulinho, Thiago Bocão Olha no meu foi dia E a união do Tapanão também tá aí ó Mano Vamos tirar o brasão E as musas também, bora Daisy Adrando Playboy E aí Adrando Agora Gabriel Cadê o Gabriel Neto Braga Matheus de Mestida, Rafa Gou Todo mundo E aí Campeão do Detran Agora Campeão Se eu pudesse O Marcel do Grupo Vinte Moura Jamarga Red Light Bora Jamarga E meu parceiro O Gato Mestre O Gato Mestre O Márcio O Márcio O Márcio O Márcio O Márcio O Rodrigo da Equipe Sigo E o meu parceiro O Léo Sabo Todo mundo aqui O Márcio O Márcio É música de letra, né? Então toma isso aqui ó Vai Sente esse som aí e depois me fala Um, dois, três, quatro Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei Fingir que me esqueceu Lá íntegra Pra dançar Seu coração Mulherada É com vocês Se esconde não Baby Eu vou te achar Baby Vou te falar Aonde eu vou Ganda E essa aí o Pãozinho Manda pra sua noiva Amanda Natália Eu estou O meu amigo Thiago Bocão Você é meu amigo Raoni Se presente aqui ó Mas tu não vai conseguir Você tá aqui Baby Batidão do Melo de Sucesso Total Boratão 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 Eu lembro quando me deixou O que? Eu bebi por você O coração Já tá na boca da galera já que vem Essa versão É muito top E aí? Correndo atrás de você Vou baixar o som Mulherada Eu não me encanta E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você E aí? Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Ele cuidou 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 Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Então toma essa aqui E aí Tiaguinho Jornal do Red Essa aqui é mais uma Da Batidão do Melody E o meu parceiro Sorato gosta E aí? Se liga no som aí Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você Essa música é muito firme Valeu Mas eu vou te machucar Tudo que quiser E me recorrer Pedro Subzero Tudo sem Menino do rock Assustado ali na área Toda dor que eu estou Eu estarei contigo É tarde Vem aqui Nutelão Bota pra mim a Miller Diz Nutelão aí Eu vou ser Tudo que quiser É o Diz do Brasil Nutelão Bora Guilherme Se liga aí Sei que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Toma da Batida, amor Nós passamos a jack Oito cintas No pescoço total Na queira de mim Elas fala isso Elas fala isso Elas dança Elas dança Não tem Não para Não para Pode fim Pode fim Pode fim Pode fim O Romário doideira Agora é Romário Pode fim Pode fim Caboclo dedico Caboclo dedico Calma na pressão, bora! Sacote, balança! Sacote, balança! Tira a camisa! Tira a camisa! Tira a camisa! Levante pro banco, começa a rodar! Vem de quase, bota a mão do banco, tira a mão do rúbaco! Olha como ela vem! Olha como ela vem! Olha como ela vem! Olha como ela vem! Vai! 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 Olha como ela vem! Olha como ela vem! A bala vai comer! A bala vai comer! Se brigar, os piches vão pegar! 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 Bora, piches, pega! Bora, piches, pega! Bora, piches, mu! Pega! Esse moleque tá cachorro! Vai! Bora, Fabrício do Táxi e você, Dono Índio O Leleco, o Deivico, o CDP, o Alano do Petal Bora, Brasil O bagulho tá doido, Brasil Eu ligo o Bruno Verdeiro O Léo Sapo, o Rodrigo Degui Pesigo Bora, Márcio do Etef, bora de Bonatti E aí, Gato Mestre E aqui no Telão, Brasil Bota no Telão pra mim aí, ó A Miúzzi diz a marca do momento E do meu patrão, que de mal é, Zé Dona Iana Eles que tão felizes da vida e do nascimento da sua filhona E a Miúzzi diz, no Telão aí, ó Tô passando mal, tô passando mal Youtube.com.br Ela quer dar pra bandido Ela quer dar pra bandido Ela quer dar agulho todo Ela quer amanecer Vai, vai, já! E aí, Jigitai do Face, você é a Carol Silva E aí, Bruno O da CB, você é o Orenha da 4K É parceiro do Gordo do Dinho Viste tudo por você, mas você não me deu valor Como se fosse Meu amigo empresário Alex do Lanche E a sua esposa Larissa Beltrão Eu senti alguém Me chamando de meu bem E aí, Brasil! Serão de lágrimas Agora só Bota no Telão, Lasbeg Esporte pra mim Eu me enriquei a minha vida Do meu amigo empresário Bocoquini, empresário Ian Vingar com o meu corpo O empresário Ninja no Telão aí, ó Mas eu sei a quem faz a minha A maior banca de aposta da atualidade Da sua cara Apaga na hora do parar Você jurar me perdi É parceria com o Gordidinho Pode chorar É, que nunca mais É Lasbeg Esporte na parada, Murilo Sempre fechado, digo a referência Pode ser É, que já vou com a filha É, meu amigo Ian Mas eu vou Fora pra cima Você acabou de me perder Lá vem um viadinho Vem na dança da lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia Bora cair, que baradinha da discórdia Vai lacraia Viver parceiro, ripa, salve Eu cansei da cabecinha E também do cabeção Agora eu quero o tempo Bota, 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 bota Chama o cor do Rio de Janeiro Porra, vai ficar parado Chama o cor do Rio de Janeiro Porra, vai ficar parado É na anda do pirimau Que ela vai no É na anda do pirimau Que ela vai no bar E aí, Brasil? Que ela vai no bar Bota no telão A paraíra, dráutica É na anda do pirimau Do meu parceiro, ripa, salve Que ela vai no bar 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 Chama o cor do Rio de Janeiro Parabéns nossa amiga Anny A irmã da Dona Cris Parabéns Anny Pra você, tá no peço? E a discórdia tá em festa aí Ninguém sabe engano E se você quiser voltar Como o país Quero uma máquina Vou ter a cura Amigo Igor Neves Da Casa Neves Olha a Casa Neves No telão aí Parceiro do Gordo de O Docinho, o Kevin Junto com o Campeiro É a Vitória Lobo Essa semana sai, Campeiro Quero dois Quero uma máquina Do tempo Quero dar nação Com o vento Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você De novo Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Não existe nada Em nosso caminho E aí? Nas dois corações Um desejo Segundo por segundo R.A. Botique No telão, Brasil Não liga pra quem espera Amanhã eu vou lá Lá na Gold Infecto Alô JP, prepara tudo aí Mas sem ti Não dá pra viver R.A. Botique Você tudo a ver O amor você Parceria muito forte E aqui Fora Anderson Rodrigo E como vou esquecer A Nutelã, meu parceiro As noites de amor E eu vivi com você Então fica aqui Se for magrin Eu me amarro No pique Eu passo mal Naquele pique Eu passo mal Naquele pique I want you by my side So that I never feel alone They've always been so fine But now they close you away And I'm always in the party Everybody put up their hands I get a half a meal from my beach And I'm gonna see the day That I can get up Netbala, te amo, te amo, te amo Netbala, te amo, te amo, te amo Roma, 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 roma Roma, 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 roma Sua peste do que viva é dinheiro Que tá doida pra engravidar Por isso que tá forte com o que é do que eu Roma, 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 roma Roma, 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 roma Roma, 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 roma Sua peste do que viva é dinheiro Que tá doida pra engravidar por isso Que tá forte com o que é do que eu Roma, 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 roma O final da noite ela quer ir pra minha cama Vai falar em casa com essas amigas pirã E ela quer se envolver Envolver com o avô da balança Esse é o DJ Paulinho E o meu parceiro Brindy Bete Vai falar em casa E o Rincardinho Mix Tá na hora, boy, Rincardinho Se envolver com o avô da balança Caminho Moreira, 4K, Bruno da CB E aí, Bruno Quatro K na área Vida-se amigo Luan dos Cortes E a sua loura GDK Aniversário do M12 E no Paraclube dia 5 Vai ser bagulho do olho Todo mundo convidar Voltei, caralho Muito, muito bom dia, meu pão Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar O mano vai te devorar O que tá dotado, tá dotado, tá dotado O que tá dotado, tá dotado O que puxa meu cabelo da tapa Na minha cara Puxa meu cabelo da tapa Ai! É só uma botada na novinha da tocada É só uma botada na novinha da tocada A progada que hoje é seu dia Vai mulher se revela A progada que hoje é seu dia Vai mulher se revela Olha os pitibô na pista Olha os pitibô na pista Um, 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 um Pitibô na pista E aí, tu não olha aí Amor! E aqui no telão DJ Bota a boutique da Couto no telão aí, ó A maior referência em Maria Gueixa do Pará É a Ruan e Couto no telão aí, ó Sem comparação Então pega a visão Então pega a visão Os cara aqui do rock Tão doidão e boladão Tão doidão e boladão Amigo Léo Sapo Tá feliz da vida ali, ó O tio dele ganhou o Lula Bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela, bota nela Bora! Os mal falado, John John, Rafael Cadeirante, Shrek Um abraço pra dona A dona Ribeiro completando 23 aninho hoje Parabéns, o isque e o formiga Já tá mil graus, todo mundo por aí, ó Toma, toma, toma caqueado Toma, toma caqueado Vai dançando, vai fazendo caqueado Dar amor a quem não me ama É palha, tô fora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão Ah, não dá mais Amigo Vitor tá no berço Parabéns, Vitor Assim, nem a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimentos zero A ficha caiu, posso ver Perder Perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabocabou Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a bola, aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ama Por favor, me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo O que faz com as outras Eu não sou tão boba Cale a sua boca e saia daqui Amanhã você vai ver que E não sou mais de ninguém Quando tu me dá um sorriso eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça vai perder o medo Deixa o Dinho tocar Deixa o Dinho tocar, deixa eu tocar, deixa eu tocar, tocar, tocar Aquela noite eu te esperei 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar O que pensa que eu sou Fique com ele É porque não quer mais saber de mim Fique tranquila Ele já tá na sua Continua E amei quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo torrido Até eu recordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imaginar o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor E o jeito que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde amor Você nega pra você Vai negar pro nosso amor Não valeu pra você Só não nega pra nós dois E nem tenta me iludir e enganar A mulher que gosta de dinheiro Dá um grito aí Duas paixões me dividem Ah, tu vai escolher agora, vai O que fazer Se tem o que escolher Escolha agora Está tão difícil Esconder não dá, não Se escolher amor Se escolher dinheiro Ah, já é Então bora, então bora Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Loura dos costos Loura, já nega Você vai saber Vai entender Já no meio da galera Pra Loura, pra Loura Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Vocês Vai e desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Chorando vai procurar E o bagulho vai ser assim Assim, assim, ó Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar sua atenção Eu sei Já não há mais razão pra solição Para o skate Você, Raquel Eu tô pedindo a tua mão E aí? Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga assim pra mim Vestido branco como quem lua de mel Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Deu tudo errado, ela foi na cegoura Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Ganda Pintei Entrei na academia e eu mandei Eu ia voltar por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Estou dividido Desde que ela voltou Tá bonito demais Como sei mais o que é certo Vocês Você me perdeu E agora Já Eu era uma menina e você não se voltava Minha java nova, boba, que não ia dar E agora mansão Agora que cresci você não paga Vou contar de um até três É com vocês, vai Agora eu tô em outra e pra você não, não, não Um, dois, três, já Desculpa, amor, por te trair Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito Não vim saber se eu mereço Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem Que você tem Um, dois, três, vamos É Quem não tem história É apagado da memória E a nave do som Bora Virou Chamando abraço de Jay Shwek Prime E é só a primeira dama do One por aqui, ó Bora pra cima Adversário da Raíssa do Camarote 18 Apoio do Clébio da Quinta do Whisky Bora Ceará do Grobo Ouvindo aquela música que fala de amor Segura Que fala de amor Fala de amor Eu vou duas horas de E o Macotá Motos do Telão Brasil Mas você sabe O homem que tá comandando agora sim A referência e moto agora sim O Maluquinho de Esquerda doido Você vinha na área aí, ó Bora Maluquinho Eu sonhei contigo Eu sonhei Buscar Se eu bebi Se eu chorei Me deu vontade de chorar Amigo Arthur Surreal Romário Bruninho Aniversário do Bacuri Se alguém falou Amigo Roninho Reiki Que eu me gostando É vestido da Lacoste A sua conversa Na sua vida Rodrigo Moraes Léo Sapo Cochinha da na área Agora, agora, já Quando o amor acaba Nosso amigo Pablo O Paulo Sérgio do Caquiá Tá na área Camarote on E meu parceiro Bruno Verdeiro Também lá da Ifu Homens, alugados Tá chegando aniversário Da Ifu Prepara o Beloquinha, Bruno É mais uma Que vai ser sucesso Bora pra cima Bruno Verdeiro Felipe CDC Bora Felipe Felipe Isaac do Curió Também tá na área O Clebinho Você O Alain Bora empresário da Seasa Bora que vai virar Mais uma sim Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Calma, que é essa aqui Calma São as horas Os minutos Não consigo te esquecer O frio me faz lembrar de você Meu amigo Rafinha Deus me aquecer Homem da 160 Ele Tá tão lindo O Rafagou Em cima de mim Ao lado do Raulinho Sim, porque acabou Porque tudo chegou ao fim Você dizia Agora Neto Braga Que era só Família Nota 100 De Benefim Juro que era amor Skate, Raquel, tá todo mundo aí Você dizia Que era só paixão Mas juro que era amor Desse de televisão Anda Partidão Partidão Olhe nos meus olhos Para o mascote E veja que vocês Os polêmicos na área Como o ar que me envolve E aí, Ripa Saldi Preciso de E a sua esposa do Camara 19 Tá aqui O que você quer Eu quero muito mais Vamos ter ouvido A voz do coração Família Grau e Coche De ficar comigo O bagulho tá doido Me diga onde estás Você Pensando Quem gosta Meu amigo Pãozinho Ele ou não sapo Já Já Não Me deixa que a dor vai passar Mãe, o Sassá tá mil graus Meu amor Você é Churrasco do Sassá Ele, o Elvis, o Inestate E a primeira dama Foi bom E o meu parceiro Renan Lá do Sassá O da cremação Me passou Bora, Renan Você e toda a sua galera aí Bora pra cima, moleque Hoje é a volta Do Valmezinho Seja bem-vindo Meu parceiro Vamos juntos Que eu nunca esqueço Ao som O mundo E som Onde É, amigo Caiu do grau Consagrado Eita que o bagulho Tá muito firme Assim Bora, Márcio Bora, Nibonate É o casal Dato mestre Dato mestre Amigo Jamai Que é red live E aí Meu amigo Rato Tá de bora Rato Agora Amigo 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 De um Silva Da pratinha Doce Parabéns Nossa amiga Diana Não sei Não sei Se o tempo Vai durar A dor que eu sinto Estou Sem a Assurtada E Só Se Pim do rock Pelo Sub-Zera E a Suzy Tá todo mundo na área E família Rachiste Do Sideral Aqui Sou no Melody Inclusive a Suzy Tá feliz da vida O seu novo amor Felipe Felipe do BRT Ui Canal Rian Mix C10 A referência em CDs Ao vivo no Pará Você vai começar a pegar pesado na sequência agora Pra você curtir, dançar Se apaixonar na moção Já De cada parte da minha mão Cada espaço do meu ser Já Tendo Coração Essa sequência Quem gosta É a minha esposa Rafaelação Aí Agora Já Já És És No amor Da minha vida E o destino Já sabe Eu te encontro Em mim E aí CDP Um abraço pra você Tá de volta Tá curtindo o som Que lhe dá valor O surreal Crocodilo Que lhe dá valor Que lhe dá valor Que lhe dá valor Eu me apaixonei E aí O amor aconteceu Entre você e eu Vamos mandar tirar o brasão A gente no playboy Bora lá A brisa É a união do tapão Vinha nos envolver Animal surreal Minhas busas Agora Agora Nunca Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Por você Coração Explode De emoção Bora Alex Fica metade A tropa Do Servilha E terça-feira O planeta É show Moninho Terça-feira Véspera Do feriado O nosso encontro É no planeta show E depois de terça-feira Seu coração Contagem regressiva Para o aniversário Do muninho Dia 5 do Paraclube O aniversário O aniversário do dia de impressão O dia que fez você partir O amor que havia em você Eu pensei que fosse pra mim Um preço alto eu paguei Todas lágrimas me enganei Ainda sofro demais por amar você Quem sabe que vai ter Quem sabe o que vai ter? Essa Rainha Olha pra lá e não se vê Eu vou chorar Vou sofrer Cadê você? Tudo que eu quero é te amar de novo Te sentir, ter você A referência Impressão do Pará Em meus sonhos, só vejo você A referência Impressão do Pará Se tudo volta logo e vem me ver Por que te ver tão longe? Dói demais, não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero só pra... Meu amigo, Tega Red também, tá lá na ponteira? Prefeito do Guamata, do Camaroche, por ali, ó Pra você, meu bem, querer Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Volta! E meu parceiro Ian Gangster O Leleco, o Alain O Dekal, o CDP, o Fabrício do Taxi, o Dono Ender Galera da Terra Firme Cê curte, você dança! Cê é Dini Gordo na parada Eu mudei Eu lembro só do Pedro, esse aí Oh, que havia em mim Só eu É fresco, hein? Quantas vezes Eu lembro só do Pedro, ele falou o Léo Sapo Oh, mas não tem Nem me E o japonês Te dei tanto amor Me entreguei a você Oh, agora, agora O tempo passou Resolvi Neto Braga, primeira-dama Geise Me procuraram Lá do Piauí O Túlio Bahia, moleque de Abaitetuba Agora, Brudinho da Família Pich Encontrei o meu parceiro comandante meio quilo Que mudou o meu bebê Agora a Xande sem freio E o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei o meu coração Vai, vai, vai Vai, vai E aí, Xapu, Desluí Que já tá na hora Vale, Xapu Chegou, chegou Usando o povo Vamos começar a posição O poderoso vai Chegou, chegou Tudo que existe Em qualidade Todo negro você vai Bora o vizinho Esteig Nessa noite Só quero dançar E meu amigo Taca do Marex O homem falou Tô na área Tô com o Alex do Lanche Sem medo de nada Agora Taca Alex do Lanche Larissa Beltrão E aqui Você vai, você vai dançar O milhão de canto e com meu coração É o som que agita muito Sai, meu vizinho O milhão de canto e com meu coração Quando toca no rio Vai, vai Vai, vai Vai tocar Tinho Uh, eu sei que eu vou O Diego campeão da 160 Boa Diego, meu parceiro, tá na área Agora Eu quero pra você ficar barato Quando o peru O milhão de canto e com meu coração Quem não cantou Agora vai dançar O potente quer se arrasar Não manda o fenômeno É o cheirado Com a banda O milhão de canto e com meu coração Com o sigilho O Alex É o fenômeno de canto e com meu coração Quando toca não tem pra ninguém Quando ele vai tocar Vai tocar Vai tocar Terça-feira tem planeta Show tem cloregina E o bagulho vai ser assim Vai ser doidão Vai ser doidão Bora, 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 bora Joga pra cima E na batida que a galera gosta Na batida do tecno Tecno brega Tecno brega E doida E aí, mil quilos Falou, mano, o bagulho tá doido pra cá Nesse lado o bagulho tá doido Então bora Família Grau e Costa Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Luan dos Costa, Luan da GDG Me declarações Se você sequer notou Tanto chamar a atenção E me reaproximar Esqueja, Matheus Mesquita Camarote 5 Já confirmado Já sigo no Paraglube E aí? Eu já fiz Você não entende Meus prezes O amor tá tão perto Esperando um sinal Você não entende Que eu vivo sofrendo Pelo seu amor Amor! Bora! Bora! Os brothers Saqueado pra ideia, Gué Só eu sei Por que a nossa vida Em rotina Se transformou Todo dia Quero ver Quer a chama É vestido, Alacoste Bramigo Alandos E empresário da SEASA Bora, Roninho Que pode ser feliz Nosso amor não morre E aí, Bruninho O preto, a discórdia na área Amigo preto O macaco, Dona Cris A mil graus Que sofre Eu já tuvesse Meu parceiro, Cleminho Também tá na área É os empresários da SEASA Vamo lá, Cleminho Pode usar Cidinho, Alete O queixou do Domingo Todo mundo do Carvalho de 13 na área Vamo! 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 O nosso amigo engenheiro Rafael E o meu amigo Ramon Bahia Tá na área Bora, Ramon! De rocha, meu parceiro E a tropa do MN O MN, DC, 41, DG O FB, o R15, o Thomas Todo mundo aí, ó Bora, parça de 160 Esse parça de 160, mano Acho que ele tá tendo um caso com o Evandro, eu acho De rocha Ele falou, mano O moleque é muito top, mano Tá doido Os irmãos, referência no estado A pressão que mexeu e conquistou a cantora Anitta Ao conhecer o show do animal Você curte com eles Gordo e Dinho Pressão É o show referência do Pará E aí E aí o E aí E aí Obrigado.